Oi, passando aqui pra dar notícias, já que tem muita gente mudando mensagem, ligando, tá um all-ay, então resolvemos falar aí pras pessoas amenizar que tá tudo bem, foi exame de rotina, não foi nada grave, não teve cirurgia, não teve estende, não teve nada, o moço sentiu uma pequena dorzinha no peito, teve que fazer uns exames, mas graças a Deus não teve nada de grave, aproveitou pra ficar internado, pra fazer vários exames, como ele sempre faz, né, a cada ano ele se interna e faz todos os exames, por isso que ficou internado esses dias, mas sem problema nenhum, ele tá ótimo, a gente tá aqui no quarto, esperando pra ir pra casa, porque ele realizou mais dois exames hoje, ó, oi, 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 tá todo serelepe, e já já a gente tá indo pra casa com tranquilidade, graças a Deus, ele tá com a saúde ótima, então agora é vida que segue, A gente já faz isso há muito tempo, então foi uma coisa que vem todo ano fazendo, só que dessa vez saiu notícias falando. Então já para esclarecer que está tudo bem.